Eu não motivo Eu não motivo pra me chamar de caipira Mas continuo lhe tratando de Senhor Eu não me zango, pois não disse uma mentira Pelo contrário, isso até me dá valor Sua infância foi lições de faculdade Na realidade hoje é grande doutor Não tive estudo, minha escola foi trabalho Desdravando meu sertão interior Foi importante eu ter feito esta viagem Pois conheci esta bondosa capital Estou surpreso vendo tanta aparelhagem Para o Senhor isso tudo está normal Sou o paciente que o destino lhe oferece Não me conhece como um profissional Lá onde eu moro o Senhor se sentiria Como eu me sinto aqui nesse hospital Lá eu domino aquele incêndio a lastrar Quem sendo um raio deixa fogo um exigão Se der um golpe em um jato bairado Eu sei um lado que abre e cai o chão Sou especialista em mata burros e porteiras Sei a madeira que se usa no morão Vamos comigo ver meu mundo ao céu aberto Onde o trabalho também é uma operação Todas as vezes que me chamam de caipira É o carinho que eu recebo de alguém É uma prova que a pessoa me adianta E nem calcula o prazer que a gente tem Doutor, agora nós já somos bons amigos Vamos comigo conhecer o meu além Para dizer que sou caipira da cidade Mas lá no mar eu sou um novo também Mas lá no mar eu sou um novo também